Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor Três palavrinhas só, eu aprendi de cor Esqueci sua lei, entreguei o seu corpo, te trai outra vez Mas você me buscou, me amou mesmo assim, estendeu o seu braço, deu sua vida por mim Eu virei o meu rosto, esqueci sua lei, entreguei o seu corpo, te trai outra vez Mas você me buscou, me amou mesmo assim, estendeu o seu braço, deu sua vida por mim Porque eu não quis ver você sofrer, a minha morte é o que te faz viver E esse amor não dá pra entender Agora eu vivo, vivo em você Porque eu não quis ver você sofrer, a minha morte é o que te faz viver E esse amor não dá pra entender Agora eu vivo, vivo em você Outra vez desisti, você me levantou Quando estava sozinho, você me encontrou Mais uma vez eu corri, você me alcançou Não dá pra entender Porque você me amou Outra vez desisti, você me levantou Eu estava sozinho, você me encontrou Mais uma vez eu corri, você me alcançou Não dá pra entender Não dá pra entender Porque você me amou Eu só queria entender Porque eu não quis ver você sofrer, a minha morte é o que te faz viver E esse amor não dá pra entender Agora eu vivo, vivo em você Porque eu não quis ver você sofrer, a minha morte é o que te faz viver E esse amor não dá pra entender Agora eu vivo, vivo em você Porque eu não quis ver você sofrer, a minha morte é o que te faz viver E esse amor não dá pra entender Agora eu vivo, vivo em você Porque eu não quis ver você sofrer, a minha morte é o que te faz viver E esse amor não dá pra entender Agora eu vivo, vivo em você Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Vou esquecer tudo que posso me afastar Pois a vida sem você é a morte para mim Não vou deixar o ventre me guiar Hoje eu sei quem é alguém que sempre está aqui Pela cruz, cantar e respeitar se perdoou Pois o sangue escreveu uma história pra nós dois Enfimido, contrito, gostante pelo seu amor Jesus Pela cruz Nada do que eu possa fazer Não importa quanto te buscar Se eu não for pela graça Se eu não for pela graça Não consigo te alcançar Se eu não for pela graça Se eu não for pela graça Não consigo te alcançar Cássio perdoou com seu sangue, escreveu uma história clara Dois do infernito, contrito, contente pelo seu amor Jesus Para sempre honrar, ouvir sua voz, sua vontade soberana Imperfeita, maravilha, profundo, infinito, imensurável Somos Jesus Amém Como posso me alegrar, sem ouvir a sua voz? Como posso te buscar, se me faltam as palavras? Não vou fechar os olhos e ficar no silêncio Esperar quebrantado, pois eu sei que é bom Resultável, seu caminho Resultável, seu juízo Mesmo sofrendo, eu sei que é por mim Mesmo não vendo, eu sei que está aqui Mesmo querendo, eu não vou questionar Pois eu sei que sua vontade é perfeita Ainda que eu não veja o futuro acontecer Ainda que o milagre não venha Ainda que eu caminhe pelo vale dessa dor Eu sei que está comigo e eu sei que é Senhor Comparável, seu amor Imensurável, seu amor Mesmo sofrendo, eu sei que é por mim Mesmo não vendo, eu sei que está aqui Mesmo querendo, eu não vou questionar Pois eu sei que sua vontade é perfeita Mesmo sofrendo, eu sei que é por mim Mesmo não vendo, eu sei que está aqui Mesmo querendo, eu não vou questionar Pois eu sei que sua vontade é perfeita para mim Seja Seja Quem tem o eu além de ti? Quem sou eu longe do teu amor, Jesus? Sou como um vaso em duas mãos Fazendo a conta de Deus de amor Quem tem o eu além de ti? Quem sou eu longe do teu amor, Jesus? Sou como um vaso em duas mãos Fazendo a conta de Deus de amor Nem todo ouro, nem toda prata Honra de nome se compara ao teu amor Nem todo ouro, nem toda prata Honra de nome se compara ao teu amor Quem tem o eu além de ti? Quem sou eu longe do teu amor, Jesus? Sou como um vaso em duas mãos Fazendo a conta de Deus de amor Quem tem o eu além de ti? Quem sou eu longe do teu amor, Jesus? Sou como um vaso em duas mãos Fazendo a conta de Deus de amor Nem todo ouro, nem toda prata Honra de nome se compara ao teu amor Nem todo ouro, nem toda prata Honra de nome se compara ao teu amor O preço que pagou na cruz Me renovou meu rei Jesus Porque a gratidão faz bem ao coração Em ti sempre descansarei 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 Quem é esse agitador que fala com o coração E quebrou toda a tradição, estendendo a sua mão Ensinando, pinturando, espalhando o amor E cumpriu a propensia e agita coração, favor Seu sangue lá na cruz Demonstrando seu perdão Entregar a sua vida Era sua missão Seu sangue lá na cruz Demonstrando seu perdão Entregar a sua vida Era sua missão Se ajoelho diante dele, todos os reis da terra Não há como escapar, todos vão confessar E nesse dia vão conhecer o desejo do seu coração De entregar a sua vida Era sua missão Seu sangue lá na cruz Demonstrou seu perdão Entregar a sua vida Era sua missão Seu sangue lá na cruz Seu sangue lá na cruz E se ajoelho diante dele, todos os rocos Demonstrou o seu perdão Seu perdão Seu perdão E tegatário Seu sangue lá na cruz Se inscreva no canal. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Pois eu sei estar comigo é senhor do inimigo, não poderá desacusar. Seu sofrimento faz lembrar meu tesouro é daqui, sua glória é bem maior. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Sua graça e vontade estarão sempre aqui, pois eu sei é fiel senhor. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei. A CIDADE NO BRASIL Deus está aqui Tão certo quanto o ar que eu respiro Tão certo quanto o amanhã que se levanta Tão certo quanto eu te falo Tão certo quanto eu te falo Tão certo quanto eu te falo E pode ouvir Deus está aqui Aleluia Tão certo quanto o ar que eu respiro Tão certo quanto o amanhã que se levanta Tão certo quanto eu te falo 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 Tão certo quanto o amanhã que se levanta Tão certo quanto eu te falo 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 Tô cego quando eu te falo e pode ouvir Mais um dia se passou, mais uma noite acordado sem dor Pensando o que será com essa abatura no meu coração Tendo que logo cedo tudo voltará a ser Como sempre foi, como sempre foi Mas só fecho chuva, caindo nos meus olhos Juntando sim, as minhas lágrimas Então deixo a chuva me mudar E me lavar, e me levar Porque eu sei, depois da tempestade A esperança renascerá Mais um dia se passou, mais uma noite acordado sem dormir Pensando o que será com essa abatura no meu coração Tendo que logo cedo tudo voltará a ser Como sempre foi, como sempre foi Mas só vejo chuva, caindo nos meus olhos Juntando sim, as minhas lágrimas Então deixo a chuva me mudar E me lavar, e me levar E me lavar, e me levar Depois da tempestade A esperança renascerá Então deixo a chuva, ajudo a me mudar E me lavar, e me levar Porque sei, depois da tempestade Depois da tempestade A esperança renascerá Depois da tempestade Depois da tempestade Depois da tempestade Em razão Eu nunca quis que você sofresse assim Mas decidiu se colocar à frente Padeceu em meu lugar por amor Adeu O corpo-alvo se foi sua opção Pra que nenhuma dor pudesse me alcançar Indescritível amor Que o levou a morrer Te humilhar Sem falar Sem reclamar Da morte pra vida Das trevas pra luz Jesus Oh 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 Resurreto, incandescente, poderoso, renuncente, rei da minha vida, Jesus Resurreto, incandescente, poderoso, renuncente, rei da minha vida, Jesus Jesus, descrito amor, me levou das trevas pra luz, Jesus E descrito amor, me levou das trevas pra luz E descrito amor, me levou das trevas pra luz, Jesus Feliz me encontrei O perdão que proclamei me libertou e trouxe paz Livra-me do mal Mas não tira-me, não tira-me do mundo Glorifica o teu nome em minha vida, sua vida em mim E se o vento soprar e a tempestade me alcançar Vou descansar Completo me tornei Quando insultado fui E perseguido por crer em teu nome E se pobre eu fiquei Abençoado sou Porque sei que meu tesouro Não é daqui Livra-me do mal Mas não tira-me, não tira-me do mundo Glorifica o teu nome em minha vida, sua vida em mim E se o vento soprar e a tempestade me alcançar Vou descansar Livra-me do mal Mas não tira-me, não tira-me do mundo Glorifica o teu amor Glorifica o teu nome em minha vida, sua vida em mim E se o vento soprar e a tempestade me alcançar Vou descansar Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Aliviado eu chorei Por ter sede de justiça E o perdão que proclamei Me libertou e trouxe paz Livra-me do mal Mas não tira-me, não tira-me do mundo Glorifica o Teu nome Em minha vida, Sua vida em mim E se o vento soprar E a tempestade me alcançar Vou descansar Completo me tornei Quando insultado fui E perseguido por crer em Teu nome E se pobre eu fiquei Abençoado sou Porque sei que meu tesouro Não é daqui Livra-me do mal Mas não tira-me, não tira-me do mundo Glorifica o Teu nome Glorifica o Teu nome Em minha vida, Sua vida em mim Livra-me do mal Mas não tira-me, não tira-me do mundo Glorifica o Teu nome Glorifica o Teu nome Glorifica o Teu nome Música Música